Nicolai Seu Júnior Sérgio E o que estava Acreditando Onde o importante O dia Então Pela Queira Tinha Quem foi A sua cidade Com a sua escola Então, eu não vou usar o trabalho para os avanar. O Brasil todo o Brasil faz quatro anos. O Brasil todo mundo está com atenção no Brasil, o Brasil todo o Brasil todo o Brasil. Para sonar o Bíblia, nós temos mudança de Jesus. Nós temos howl, nós temos que adecer e dar cuidado. Nós temos que ensinar o Bíblia, que é Jesus que dám ser um corpo, nós temos que cuidar dele para a gente sentir no Bíblia, Amém. 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 e os mesmos estudantes viram, e os formos distantes de língua iluminadas e doutras... A segunda parte da mãe, os pais são 어젯بos e do outro lado, e os pais dizem que os pais estão sendo utilizados... e os pais tentam serão utilizados... eles dizem que eles não precisam ver... esses olhos eles dizem que os pais estão tenderem à estar em casa... O meu filho é filho da felicidade. Então, eu tenho a ouvir dinheiro. Eu tenho a ouvir um filho da vida. Eu sou o filho da vida. Eu estou me afundindo. O filho da vida que eu sou. Ele vem. Ele vem. Ele se enganca. Ele vem. uma palavra para paintedes. Quando perseguiu os pais, o que eles estão pegando o o que é? Mas o que eles entram, eles devem cair em umante. Eles devem achar que o Senhor se não tem. Ele foi capaz de achar que o Senhor está a grande kalo. Nós temos muitos muitos que증ores ao comérir o sanguí. Na verdade, nós temos muita coisa para fazer diálogo. a gente quer ver como o suzuguera em Nambara e eu sei em quando a gente vê o seu filho o filho e o filho e o filho e o filho e o filho que você já viu o filho o filho Quanto tempo para não conseguir? Os alheAM那麼 a gente não vai dar nada. Porque o seu alheAM não pode acontecer. Eles dizem que se passem lá. Eles não estão chamando de contas, só não. Eles ainda não conseguem. the normandale de que as pessoas não tinham seanso em segundo dia. Nothing mais com o dinheiro né. Ele está falando sobre os nossos filhos assim. Essa pessoa não é uma dor. Para quem está a sua mão, ele está lendo. Ela dizia que as pessoas estão tão mexendo, assim por que as pessoas pensavam agir a grão. Eles falavam isso de como você. Eles falavam que as pessoas me deixavam. Eu quero dizer, tudo isso é meu nome. Então a gente vê que, cê quer dizer que a gente é um filho o que o alimento não é o que é o que é. Não é o que é. O que é isso? Sobre o alimento, não se acreditava que isso não é. E a gente não pode entender. Mas as pessoas não entendem o que seja obrigado. O que você sabe. Isso é um prazer. O que é que é isso? porque eles morrem também, eles morrem com a sua igreja, os malos e os amigos, os hores ricos, estão com os ricos. Eles esperam, com a boca, Aplausos 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 Os nossos detalles Aplausos Já quando eles estão em trabalho Eles conseguem Elas falam Aplausos 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 O que as pessoas estão a enfrentar a nossa vida? A gente tem que aprender a gente. Nós temos que aprender a gente a gente. Nós temos que aprender a gente a gente. E a gente tem que aprender a gente. A gente tem que aprender a gente. Então o desafio é everything que ela vai fazer no Brasil. É sempre que ela vai fazer o que ele vai fazer. Muito obrigado. Então brinca mais uma opção que quer dizer que ela pode fazer no Brasil. E certo. E agora é isso. Isso é assim que a gente trabalha nas cria das mais grandes climáticas. A gente não dá para que não faz parte de nós. A gente não dá para pensar como nós há algum tipo de 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 tipo. Há algum tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. Não dá pra ela. Muito obrigado. E você quer dizer que com isso é um tipo de tipo de tipo de tipo. Amém. Amém.